Olá, eu sou uma mulher aqui, eu sou Marcos. Eu estou muito forte, eu sei o dia, a segunda taça do mundo, dois, dois. Aqui é o Poaca. Valticequei. Uh! O Marco Marta. Vamos. E, não fica complicado, não seumpra, que é feito pelo Polone. E não, não seumpra o venha... Agora um sinal do agrado, o jogo de Tereza terá fortes possibilidades de uma medalha aqui. Tereza terá fortes possibilidades de uma medalha aqui. Tereza terá fortes possibilidades de uma medalha aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tereza terá de sair com o Tereza, Tereza terá de sair com o Tereza. Tereza com o Telo, mais uma medalha para Portugal. Mais uma medalha para o Tereza com o Telo. E aperto aqui o medalha bronze no Campeonato Europa. Até esta vez, nos 200 metros, como distância. Excelente prestação ao dia de 3º e 3º, mesmo in-extremis, mas a conseguir superar ao dia de adversários mais próximos. Aqui a Hungra, a destacar-se, juntamente com a completa polaca para bastantes competidores, 3º ainda assim com uma marca significativa. O Cabral então consegue-se ver e a perceber. Na taxa e a Knicks, a vencer aqui de forma tranquila, que iria acima, uns 200 metros. A Hungra do Centro de Camina é certíssima. Tem muitas atletas de grande favor. Então, muito difícil até eles decidirem qual o melhor atleta para participar nos Jogos Olímpicos. Mas que são tantas as boas atletas que têm. Aqui, os momentos finais, a desabestação da atleta, a tirada de pagaia, para a Ángua, para as atletas do braço. É só que aqui não esquece a Rússia, a Rússia, que não participou nestes campeonatos de Europa. Uma vez que decorrem, neste fim de semana, os campeonatos nutricionais de Rússios, onde irá ser feita a seletiva para a representação dos Jogos Olímpicos. E agora aqui, o resultado final, terá que terá no segundo da Hungra, mas assim, ainda assim, conseguir o terceiro lugar, mais de uma medalha de bronze para Portugal, para juntar a Beatriz e Cholanda Vasconcelos, Beatriz Gomes. E aí E aí